É pra frente que se anda, é pra frente que se ama É dessa terra que eu tenho amor demais Eu sou um filho dela, é minha alma gêmea Quando penso em São Paulo eu tenho paz É pra frente que se anda, é pra frente que a gente vai Andando junto pra não separar Nossa força some, nós crescemos juntos Olhando bem formamos um belo par Eu sinto orgulho de tudo que você é Ser paulista é a minha vida Sinto amor por tudo que você me deu São Paulo eu sou todo seu Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo Paz, Rodrigo Rune é meu governador Rodrigo novo governador Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo Paz, Rodrigo Rune é meu governador Rodrigo novo governador É a cara de São Paulo, paulista raiz Gestor completo, ele é o cara certo Pra manter São Paulo firme e forte É, Rodrigo ele é o nosso norte É um cara coração, é um baita paizão Rádio Fusco ou de cavalo, não em pó do chão O que ele busca sempre é a direção A direção qual é? Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo Paz, Rodrigo Rune é meu governador Rodrigo novo governador Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou Rodrigo Paz, Rodrigo Rune é meu governador Rodrigo novo governador